Portal do vento, vamos embora Estou filmando aqui, se alguém cair Vai ser pegadinha do Pegadinha do Faustão Ravel Dá um oi ai Que massa Não quero ir para ali Quer me dar o casaco Deu o casaco O cofre está aqui O cofre Estou registrando todos os momentos Vamos embora Da natureza Deve ser da gruta Natural Tamanho da pedra Rapaz Se você quiser se casar Vai irmão Pare então Pera aí É porque vocês não leem Mas tem uma placa lá em cima Lá falando E Rafael? Do vento da ventania A ventania Toma De presente Um casamento Não é que saia Nós estamos aqui Muitas Tão 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 Tão